Tá de bensinho, tá fazendo manha Mas quando se irrita ela já olha meio estranha Mas é minha rainha, de gênio genial Que pena que não veio com o manual Vamos convidar que eu gosto, nossa vida é festa Por ela apaixonado, já comprei até o nosso apê Chamo o pessoal, tá todo mundo convidado Nosso casamento vai rolar no fundo Oh mulher, oh mulher, oh mulher Eu sou doidinho, louquinho por você Oh mulher, oh mulher, oh mulher Eu sou doidinho, louquinho por você Ela é minha rainha, eu sou muito louquinho por ela Oh mulher, oh mulher, oh mulher Eu sou doidinho, louquinho por você Oh mulher, oh mulher, oh mulher Eu sou doidinho, louquinho por você Aham, eu sou muito louquinho por ela Oh mulher, oh mulher Tu é meu chaveiro, minha rainha Tu é meu tudo Tá de bencinho, tá fazendo manha Mas quando se irrita, ela já olha meio estranha Mas é minha rainha, de gênio genial Que pena que não veio com o manual Vamos convidar que eu gosto, nossa vida é festa Por ela apaixonado Por ela apaixonado, já comprei até o nosso apê Chamo o pessoal, tá todo mundo convidado Nosso casamento vai rolar no fundo Oh mulher, oh mulher, oh mulher Eu sou doidinho, louquinho por você Oh mulher, oh mulher, oh mulher Eu sou doidinho, louquinho por você Aham, ela é minha rainha Eu sou muito louquinho por ela Oh mulher, oh mulher, oh mulher Eu sou doidinho, louquinho por você Oh mulher, oh mulher, oh mulher Eu sou doidinho, louquinho por você Aham, eu sou muito louquinho por ela Pobre a Deusa